Música Música Então salve rapaziada aqui ao Sonic que está falando Eu vou fazer uma demo review De um round aqui jogando de médico Dois times de alto nível estão jogando É uma mistura dos times da Swift E outros jogadores de alto nível E é um round na Metalworks Onde a gente ganha um round E eu quero fazer uma análise As decisões que eu tomei, porque eu tomei E a visão que eu tenho de médico E as causas que eu dou com essa visão para o meu time Uma expectativa com que vocês consigam absorver um pouco Desse conhecimento também Para melhorar aí a jogatina de médico de vocês Então começando o básico aqui no rollout Essa aqui é uma mistura Eu não vou ficar falando em nenhum tópico específico Vai ser um round, vai dar mais ou menos 15 minutos De review Eu quero especificar nas tomadas de decisões Que é o que faz muito importante no médico Uma das coisas mais importantes do médico É a tomada de decisão rápida e eficiente deles Então começa 260 no Iron Man Primeiro jogador vai fazer o buff Segundo jogador a buffar é o Homer Antes dele dar o primeiro jump Você tem que buffar o Homer Porque senão ele parry o Crit Hill Para quem não sabe o que é o Crit Hill Provavelmente vai ter um outro vídeo explicando sobre isso Mas isso fica uma dica para o Homer O Homer não pode jumpar enquanto o médico não dá 300 de giro nele Senão a curva nele vai ser mais difícil Vai ser mais lento E aí em seguida eu vou curando os scouts E o Pock vai correndo na picareta Legal que agora num mapa grande como esse Ir curando os scouts ajuda muito Porque você acaba chegando mais rápido no mid Inclusive eu cheguei muito mais rápido que o meu Pock Que não era para acontecer A segunda classe assim que eu chego no mid A primeira classe que eu quero curar na hora que eu chego no mid É o meu demo man Porque o meu demo man provavelmente é o cara que vai estar com menos vida E ele é um dos caras que mais precisa de vida no mid O dano dele é fundamental no mid Então eu já chego curando o meu demo man E aí olha que detalhe importante Você vê que eu não fico olhando diretamente para o jogador que eu estou curando Porque eu consigo ver a vida do jogador que eu estou curando Na minha HUD Eu não preciso olhar para ele para ver isso Ao invés eu fico com a minha mira um pouquinho elevada Para eu conseguir ver as principais saídas E se tem alguém bombando em mim Então eu fico sempre em estado de alerta E eu curo meio que sem olhar para o pessoal Porque eu quero um scout e não estou olhando E aí nesse momento eu vejo Se a minha mira não estivesse para cima Se eu estivesse olhando exatamente para o scout que eu estou curando Esse soldier que está na minha tela não estaria na minha tela Ele ia bombar em mim e eu não ia conseguir surfar dele Porque eu não ia ver ele bombar em mim Um dos prequisitos para você conseguir fugir de um soldier é você ver o soldier Se você não vê o soldier e ele te acerta um rocket de surpresa acabou Você não consegue surfar, toma um segundo e morre Então eu vejo ele e já antecipo a cal Que é extremamente importante o médico dar essa cal Então o soldier bombou em mim O soldier bombou em mim Gritei, surfei E saí fora aqui Arrisquei uma flechinha E meu time voltou para mim Se meu time não tivesse voltado para mim Seria complicado para o nosso lado Mas veja que meu time perdeu 3 jogadores O time dele perdeu só 2 Só que um deles foi o médico Então não vale a pena ficar no mid A gente tem que voltar o máximo possível para me proteger E esperar meu time nascer para a gente puxar com a vantagem de luta Meu time está ciente disso A gente estava jogando as discórdia Eu dei essa calma E agora o que eu estou esperando? Estou esperando meu time chegar para eu dar o buff nele e a gente fazer o push A vantagem de luta é nossa, afinal de contas Sabe que o Magic League morreu no mid Estou aguardando A gente está tentando fazer um push pelo flanco Estou esperando o Demoman chegar O Demoman que ia nascer para nascer Chegou o Demoman A gente provavelmente vai iniciar o push Veja que esse mapa é muito grande A maioria dos mapas tem mid E é extremamente importante Um scout no push nessas situações Por que? O outro time sabe que você tem vantagens de uber Se você está jogando com outro time decente Que é o caso aqui Eles sabem que a gente tem vantagens de uber Então eles vão ficar muito bem posicionados E qual que é o hold principal Que você faz com um time que tem vantagens de uber? É você deixar um homer pronto para Bombar e forçar o medical Enquanto o resto do time inteiro volta Nesse momento, fica até uma dica de homer O homer se sacrifica para forçar o bar dos caras E o seu time conseguir recuar Para depois fazer o repunch com vantagens de uber Então eu sempre tento ir com o scout junto Porque o scout vai garantir com que eu diminua essa distância Mas o time dos caras está fazendo um hold muito bom Então tem pipe no pé Eu já tomei rocket E bombom soldi em cima de mim Eu me vejo abrigado a soltar esse uber Antes que eu tome muito dano E não é legal você ficar segurando o uber Até no vermelho Em algumas situações sim Mas o legal é você conseguir soltar o uber Antes que o uber não ta todo mundo meado Nesse cenário O hold do vermelho foi muito bom Por que? Eles conseguiram me forçar De uma maneira que meu time não conseguiu pegar o médico deles Então foi mérito aqui para o time vermelho Claro Você poderia questionar Talvez você poderia ter segurado mais Poderia Mas tem coisa que não adianta Eu não queria correr o risco aqui Jogando com jogadores de alto nível Eu estava com 100 de vida Eu optei por me soltar A gente sabe agora que a vantagem é do time deles Porque eu fui forçado aqui Então meu time vai fazer a mesma coisa que o time deles fez Jogar recuado E tentar dar dano suficiente Para forçar o uber dos caras Sem com que a gente saiba Então aqui eu quero bufar o Jão O Jão é um homer O Jão é o cara que vai fazer Essa jogada de forçar os caras para a gente Mas olha que interessante A gente vê que os caras estão puxando Se você apertar tab E você olhar que tem x2 no ponto E os caras estão entrando É porque os caras já tem uber Eles vão comer a gente Então a gente vai voltando Vai voltando E eu e o scout sempre junto Que eu consigo voltar mais rápido E aí os caras acabaram sendo forçados Até porque entrar por esse choke É muito problemático O Demoman man consegue dar muito dano Por ser um local fechado E a gente Eles entraram rápido O peito deles foi bom Só que a nossa recuada Foi mais eficiente ainda A gente recuou de uma maneira muito eficiente Então aqui Agora a vantagem de uber é nossa E a gente vai conseguir fazer o push para o mid Então eu vou buffar todo mundo A gente aperta tab Temos jogador Temos jogadores Vamos puxar para o mid Vamos segurar esse mid Entrega não Entrega não Com que transição de sword Meu time foi muito rápido Para não deixar os caras fazer o cap no mid E aí conseguimos ainda fazer umas 3 pips fenomenais Inclusive levar o match O que dá uma vantagem muito grande para a gente Agora tem uma situação problemática Que eu visualizei isso durante o jogo E dei a calma Mas a gente acabou tomando mesmo assim Normalmente não se faz backup no mid Mas É Olha o mid Como está muito capado Então assim Eu dei essa calma Cara, cuidado Faz o push olhando o backup Porque pode tentar passar alguém Capturar o mid E aí vai quebrar nossas pernas Mas o que acontece é que Eu não percebi isso Talvez eu como médico Nem era eu que estava percebendo isso Porque é muita coisa para você olhar como médico Mas os 4 players que estavam vivos do meu time Estavam aqui E entraram pelo mesmo lugar Então se passou alguém pelo flanco A gente não viu E é exatamente o que aconteceu Um man passou ali pelo flanco Que eu fiz o backup do mid Ótima jogada no mid A gente recuou Eu e o Elote recuamos E aí ocorreu um erro do meu time muito grande Que era para a gente ter recuado Para voltar para o mid E recuperar o mid Mas Só uma parte do meu time recuou Eu e o Elote recuamos E dois jogadores do meu time ficaram E aí meu time ficou dividido E essa divisão é Resida por fracasso Quando você fica dividido E não sabe o que faz Você vai perder Que faz certo Eu acabei tentando voltar Ah mas daí perdemos um jogador Perdi outro Eu errei as flechas E acabei sendo obrigado a soltar um Uber Sozinha no scout aqui E aí não tinha muito o que fazer Eu acabei Foi um Uber Não foi um Uber bom Foi um conjunto de erros Um erro do time De ter decidido ir Um erro meu De ter decidido E tentar salvar ele Talvez seria mais eficiente Se eu tivesse abandonado ele E guardado o Uber Talvez Foi uma questão de decisão É isso que faz o jogo acontecer São essas pequenas decisões Durante o jogo Que mudam tudo Mas agora eles tem vantagem de Uber Graças a decisão que tomei Um pouco errada Talvez Eles tem vantagem de Uber E agora a gente tem que fazer Aquele hold A gente quer Com que o nosso homer Ou que o nosso time em geral Consiga dar dano suficiente Para aquele sol E tem Uber A gente recue para o scout Você vê que nosso homer Já bombou neles Eu estou Spotando os caras ali Olha lá Eles conseguiram levar o médico Conseguimos levar o médico dos caras Os caras entraram sem Uber Eles foram entrar no braço Meu time foi muito preciso Nessa ocasião O que que acontece? Isso tem que ficar muito claro No momento que o médico inimigo morre Os outros jogadores do outro time Vão entrar em modo persegue Para cima de você Então eles vão vindo loucamente Para cima de você Então é extremamente importante Na hora que o médico inimigo morre Que o seu time comece a jogar Na volta de você Porque é evidente Que os caras vão conseguir Seguir você Repare como eu estou Muito bem protegido Sempre pelo meu Demoman E pelo meu scout Vale a pena Ficar no Vale A gente tinha menos players E o médico que eles morreram A vontade de abrir Nossa deixa os caras Escapar o ponto Viu? Vamos puxar com essa vantagem Agora é a hora Que não pode lidar Nosso flanco Nosso jogador em geral Não podem se dar Overextend Que é o termo moderninho Que o pessoal usa Não pode lidar ninguém Porque a gente quer Estar com todos os jogadores Vios para fazer o push Um push de second Para o mid Sempre tem o risco De backup Precisa ter o máximo De jogadores possíveis Para marcar Todas as entradas Agora Isso aqui Acontece uma coisa muito importante Tá vendo como O Elote Na verdade não era nem para o meu Demoman Entrando junto Era para o scout estar primeiro Eu mantenho uma distância Por mais que eu quero puxar rápido Para não perder a vantagem de Uber Eu mantenho uma distância No meu scout Olha como meu scout entra Olha a trap E eu não estou ali E eu só passo depois que ele dá a call Para mim no discord Que não tem mais trap Nesse sentido Não preciso ser forçado Certo nem dropar Eu entrei Rápido Aí acontece Eu acabo soltando Uber Meu time acabou tomando dano E eu soltei Uber Eu diria que foi uma decisão ruim também Daria para ter segurado mais esse Uber Porque eu não tinha tomado dano suficiente Foi mais no susto assim De ver meu Demoman No vermelho Eu não queria dropar meu Demoman E acabei soltando E aí Esse Uber Foi prejudicial Daria para ter segurado melhor Vai segurar melhor Mas é aquela gente Vai recuperar isso aí Vamos agora levar o cara Que ficou para trás Você está vendo aqui Existe um padrão Que se reflete Toda vez que eu puxo com Uber O flanco dos caras Ele quer me forçar E ele está conseguindo muitas vezes Mas o que acontece agora? Agora por eu ter sido forçado A gente sabe que a vantagem é deles E a gente vai fazer a mesma coisa A gente vai deixar o nosso flanco Tentar forçar a entrada deles ali Enquanto a gente recua Lucamente Você vê que isso é extremamente importante O Scout Pocket Que fica comigo Que é o Elote ali O banana para macaco Ele morreu Só que nessa que ele morreu O B2 veio para mim Então o B2 assumiu esse papel O que é extremamente importante Ele veio buildar o Uber comigo Então não tem essa Ah, eu sou Scout Flanco Simp Não Você tem que se adaptar Às necessidades do jogo O Scout O Scout Pocket morreu Você vem do Flanco E você tem que se adaptar E você tem que se adaptar Para proteger o médico Ele teve um grande Isso ganha tempo Para mim Brisar meu Uber E olha que fenomenal Ele conseguiu forçar o Uber Então ótima jogada do Jean Fica de Homer também E agora O sucesso é completamente nosso Porque o Jean se sacrificou A gente está com um jogador a menos Só que o nosso Uber é extremamente melhor Então agora a gente vai para o pau Vai comer sem perdão Entendeu? Sem perdão é Deus Aqui é sem perdão E a gente estava soltando o Uber Veja Você pode ter me questionado nesse Uber Por que você soltou esse Uber? Não tinha ninguém mamando em você Você está com 150 de vida Mas se você olhar o que o Feed O Jean que é o médico dos caras morreu E meu time estava no vermelho E agora ia rolar uma luta O meu time O time deles está com 5 jogadores de ataque vivo Dois Scouts Dois Surios de um Demo E o meu time está com um jogador a menos de ataque Porque o Jean morreu Se eu seguro o Uber Eu deixo de passar uma vantagem de Uber Porque se eu soltar o Uber agora Que é exatamente o tempo que o médico deles morreu Dá tempo de eu buildar de novo E ter antes do Jean Entendeu? Então Digamos que eu solte esse Uber de idiota Eu ainda ia ter vantagem de Uber Porque o Jean morreu agora Eu optei por soltar esse Uber Para evitar com que os meus jogadores morrerem Porque se eu seguro esse Uber E meu time começa a morrer um Ou morrer dois Aí é problemático Aí por mais que o médico deles morre O meu time inteiro morre E depois eu acabo sendo forçado Sozinho Que acontece muito Eu vejo muito médico segurando o Uber Porque não quer soltar o Uber Não sabe a hora de soltar o Uber E aí o time morre E ele se vê obrigado a soltar para fugir O que eu optei por não fazer E com isso a gente conseguiu matar todo mundo E vamos fazer o push E eu continuo Mesmo eu tendo soltado aquele Uber lá Que só serviu para proteger o meu time De algum pouco de dano Nem sei se chegou a evitar com que alguém morresse Talvez sim Talvez não Eu ainda vou ter vantagem de Uber Então valeu a pena É uma decisão antinamente Que eu considerei muito sábio De ter soltado esse Uber E agora a gente está ganhando posição Porque a gente está com mais uma vantagem de jogadores E a gente está ganhando posição Mas veja que eu sei que a vantagem de Uber é minha Meu time não está se comprometendo demais Eu estou buffando o time Eu quero ter Não O cara não bombou ali para se matar Porque a vantagem de Uber é nossa Relaxa Respira Toma seu totinho Toma seu Nesquik Vem pegar o buff Prepara para o push Que o push vai ser intenso E aí vem que eu estou com 100% de Uber Eu quero que meu time esteja buffado Cara Buff Médico O time tem que ajudar Não é só o médico Mas o time tem que pegar buff Para entrar com o push Buffei um Buffei outro Meu scout está esperando Meu scout não está esperando dar bem louco E começamos o push E aí veja que interessante O homer deles bombou em mim Certíssimo Só que ele não contava com essa malandrade minha Que eu peguei o rocket dele para surfar Eu surfei por cima dos caras Porque eu sei Eu tenho objetivo no meu push Eu quero ir para frente Eu não quero ir para trás Deixa os caras passar para trás Problema dele Eu surfei para cima dos caras Esse No final das contas O rocket que o homer deu Para cima de mim Me favoreceu Porque Esse Se esse soldier Não tivesse dado o rocket em mim Eu não conseguiria ter surfado para cima Para frente E aí eu não conseguiria ter acompanhado Meus soldiers bombando E meu scout correndo E E aí é possível Que eles teriam conseguido voltar para o leste Vivos Mas graças a Esse surf que eu fiz para frente Graças ao meu time ter me acompanhado No surf E a gente conseguiu avançar E matar os caras E aí a gente deixou um scout capando No second E puxando para o blast Aperta tab Viu que o cara está morto Um scout capa O resto do avanço blast Concretamente Ótimo round É isso Bom Isso aqui Eu não vou analisar todos os rounds Porque vai dar muito tempo Talvez eu faça Em outros vídeos Mas Acho que dá para ter uma noção Mais ou menos Do tipo de decisão Que o médico tem que ter Durante o jogo E como as decisões do médico Influenciam Na vitória Ou na derrota do time Coisa que em um mix Você não percebe muito Mas em um jogo de alto nível O médico faz toda a diferença Então obrigado E até o próximo vídeo